Estamos muito orgulhosos. É, e com medo também. Sabe, é uma mistura de orgulho e medo. É que essa utopia é tão longe, tão grande. Gente, trabalhei por isso a minha vida toda. Sabemos, e é por isso que também te apoiamos. Mas dá medo. Nós só temos que ter medo do próprio medo. E dos ursos.